Eu nasci num lar cristão e desde muito pequena sempre fui levada para a igreja pelos meus pais e vivia nesse contexto de estar sempre na igreja, isso era comum para mim, isso era normal. Mas na minha adolescência eu comecei a ver que aquilo não era real para mim. Eu estava vivendo o Deus dos meus pais, a religião dos meus pais, fazia sentido para eles, fazia sentido estar ali, mas como uma coisa que já era hábito, já era comum, já era dia a dia. Não como uma coisa que era algo que eu cria, que fazia sentido para a minha vida. Daí eu fui levando o meio numa vida dupla, na escola era uma coisa, na igreja era outra coisa e mais ou menos nos meus 18 anos eu fui para um acampamento. E aí nesse acampamento eu me questionava muito, eu falava muito assim por que Deus fala com as pessoas e não fala comigo? E nesse momento, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e que hoje eu não sei nem qual é o rosto dela chegou para mim e falou assim, bata na porta que eu vou abrir, me procure que você vai me encontrar. E aquilo era o que eu precisava, sabe? Deus não falava comigo, não é porque Ele não existe, não é porque Ele estava distante, é porque simplesmente eu não buscava Ele de todo o meu coração. E a partir daquele momento minha vida foi completamente transformada. Jesus não era mais uma religião para mim, Deus não era mais aquela pessoa que eu ia encontrar os domingos. Não, Ele era real, Ele era do meu dia a dia, Ele era a única coisa que fazia sentido na minha vida e que dava um significado para a minha existência. E a partir daquele momento tudo mudou. Ao longo da minha vida eu fui aprendendo um pouco mais sobre Ele, depois dessa experiência pessoal eu fui buscando mais sobre Deus, e buscando na palavra, lendo mais, orando mais. e nessa busca eu comecei a ver que o contexto em que eu estava inserido, o lugar onde eu estava, não era um lugar mais onde eu concordava com o cristianismo que aquelas pessoas pregavam, com Jesus que aquelas pessoas pregavam. Simplesmente eu não tinha mais a visão do lugar onde eu estava. E eu pedia muito a Deus para me levar para outro lugar, aquilo também já incomodava a minha família, nós todos já tínhamos uma visão diferente de quem era Jesus, do que Ele era, do que Ele podia fazer. Foi aí que surgiu a videira na nossa vida. A gente vinha de outro contexto, veio para cá, e quando chegou aqui a gente se apaixonou pela palavra que era pregada. A gente se apaixonou pelo Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, que era pregado aqui. E aí eu posso dizer verdadeiramente que muita coisa mudou na minha vida. Provavelmente não no exterior, provavelmente as pessoas que me conheciam vão dizer não, é a mesma Rebeca de sempre. Mas por dentro eu não sou a mesma Rebeca de sempre. Eu sou completamente transformada. Hoje eu sei que Ele me salvou. Não para me dar um status, não para me dar uma religião. Ele não me programou para ter comportamentos diferentes, não. Ele me salvou para que dentro eu fosse uma pessoa totalmente transformada. Para que minha vida tivesse significado, para que a minha existência tivesse uma razão de ser, para que eu soubesse que a minha vida não se resume a essa terra, não se resume aos 70, 80 anos que eu posso viver. Não, mas que é destinada para algo muito maior, para algo muito melhor. E a partir de então começou a crescer dentro de mim a paixão por fazer outras pessoas, e incentivar outras pessoas e dedicar a minha vida para que outras pessoas vivessem o que eu vivo. Outras pessoas conhecessem o Jesus que eu conheço. O Jesus dá significado para a minha vida. Eu sou muito grata pelo que eu vivi aqui nessa igreja e como essa igreja me ensinou a fazer isso. Através de cursos de liderança, através de uma coisa maravilhosa chamada Grupo de Crescimento. Hoje eu posso ser influência na vida das outras pessoas. Eu posso ser influenciada por pessoas que conhecem o Jesus verdadeiro, que tiveram a vida transformada por Ele. E se eu tivesse um conselho para dar para alguém, eu falo, se envolva no Grupo de Crescimento, porque faz de toda a diferença na sua vida. Hoje eu entendo que a minha vida não se resume a uma profissão, minha vida não se resume a sonhos que são meus, a minha vida não se resume a relacionamentos, não. A minha vida se resume a Jesus Cristo, ao que Ele fez por mim naquela cruz, ao que Ele fez ao terceiro dia ressuscitando. Isso dá significado para quem eu sou, e isso faz o meu nascimento fazer algum sentido, sabe? A minha existência nessa terra fazer algum sentido. Eu não podia pedir por sentido melhor, por razão melhor para existir, porque eu sei que o meu falar é Ele que me dá, o meu viver é Ele que me dá, o meu respirar é Ele que me dá. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E aí o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou dedicar a Ele de volta. Eu quero viver cada dia da minha vida cumprindo os sonhos dEle para mim, e eu quero viver cada dia da minha vida sonhando com o que Ele sonha, amando o que Ele ama. E aí sim, eu posso ter quantos anos for nessa terra. Cada segundo vai ter valido a pena. Hoje eu lidero o GC da ICIS no Amistad. Eu sirvo no Pilar Edificações no Amistad também. E aos domingos eu sirvo no Culto das 19 Horas, cuidando das crianças no Videira Kids. Eu sou Rebeca e eu tenho 23 anos. Eu sou Rebeca e eu tenho 23 anos.